Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Versículos da Bíblia. Versículos da Bíblia. Isaías 55, versículos 8 e 9. O Pai Celeste diz, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.